E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani, gente, como vocês podem ter visto aí pelas imagens, hoje a gente tá no aeroporto muito diferenciado, que é o aeroporto Campo de Marte, o nome é muito doido, onde o Thiago só falou assim, gente, só vai e espera que eu tenha uma surpresa pra vocês, gente, eu tô com medo, que a viagem do líder começou muito massa, muito top, só que assim, o líder, que é o líder, não chegou primeiro, chegou a gente, ó, o Renatinho, o Renan e o Gui. Guizinho, Ciclope, tá ansioso? Não tô entendendo nada, o Thiago só mandou nozinho aqui, eu quero entender o que é isso. Eu acho que a gente vai pegar um avião, que era Campo de Marte. Campo de Marte é só... Meu Deus do céu, já começou, até a ambulância. O aeroporto aqui é só de jatinho particular, né? Jatinho? É. Será? Eu não entendi aviação. Meu amigo, você acha mesmo que vai ser o jatinho? Claro, o Thiago não fala nada. Então, gente, o Thiago tá um púmulo, não fala nada, só que cadê o líder? Eu não entendi, cadê o líder? Eu mandei na balada, na balada ontem. Na balada, não. A gente vê o Thiago, ó, gente, bem gostoso aqui a viagem. Olha lá, tem helicóptero. Nossa, é. Mano, eu nunca andei de helicóptero. Acho que helicóptero eu teria medo de andar, mas... Nossa, bem seguro mesmo. Olha lá. E galera, chegamos nesse lugar aqui. Mano, eu já tô com medo. Se a gente tiver que entrar naquele trem ali, eu não vou não, gente. Desculpa por falar. Eu já tô um pé atrás. Você vai subir naquele aviãozinho ali? O Thiago, ele passa pra mim, fica pela metade, não é isso que dá medo. Por quê? Olha lá. Não, gente, olha o tamanhozinho daquele avião. Opa, nossa. Obrigada. Olha que caro chique, gente. Então, vamos esperar aqui. Agora é esperar o líder, que já começou essa viagem muito doida. E, mano, eu não sei pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Só sei que eu acho que a gente vai pegar o avião. Então, vamos... Meu Deus. Mano, mentira. Será que é esse avião? Não, não sei se é esse. Não, não pode falar nada. Tem que esperar o Thiago. Não sei se é esse, mas é algum desses. Mano, é só esse? Se você cair, às vezes a gente só tá aqui, só pra ficar vendo. Ó, quem chegou aqui. Thiago, é isso mesmo que tá rolando burburinho? O quê? A gente vai andar de chatinho? Aqui, ó. Mano, tá falando que nós... Olha que legal, né? Não, é sério. É sério. Não, mas tá brincando com nós. Você vai andar de jato pela primeira vez. Não, mas tá me zoando. Não tem, mas é o troço. Eu acho que você foi um dos que mais me daram. Por quê? Mano, jatinho. E pelo que eu sei, a gente vai pra Angra do Reis. É bonito lá, hein? Tô emocionada, porque minha mãe falou um dia que se um dia eu andasse num desses, ela ia ser um chorturo de mim. Mentira! Vamos te atando. Meu Deus do céu, gente. Eu vou andar de jatinho pela primeira vez. Meu amigo do céu, tô nervosa. Meu, será que esse bagulho não cai, gente do céu? E ó, e tem muito voo. Ó o tamanho daquele helicóptero. Ó esse aqui. Mano, acho que tá todo mundo nervoso. Todo mundo meio com frio na barriga. Vamos embora. O jatinho... Gente, olha isso! Gente, olha o tamanho do Gui perto do jatinho, tá ligado? Olha isso aqui, que chique. E ó, esse aqui é o nosso comandante. Ó, é seguro. É seguro, é seguro. Você quer dar uma espiada? O nosso líder não falou pra onde a gente vai. Não, eu tô vendo Angra. Angra do Reis. Angra dos Reis. Meu, e ó, quanto tempo que você já voa o avião? Sete anos profissionalmente. Cara, quantas horas de voo? 3.200. Cara, é tempo, hein? É devido, é devido. Caramba, olha, gente, sério. Eu vou tocar nisso aqui pela primeira vez. Olha isso! Mano, eu tô inacreditável. É o tomado do meu. Mano, é isso. Vem aí. A Dani é brasileira mesmo aqui, quer tocar. Tem que me cansar. É uma antena. Eu perguntei pro cara, tem 3 mil horas de voo. É bom, né? É bom, bom. Ó, acabei de tirar a minha thumb, Gui. Vai subir? Tá, 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 tá muito levado. Vai, pode subir. Vai, vai, todo mundo subir. Vai, vai, vai. Oi, 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 oi. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pé direito. Tiago. Ó, Tiago. Tiago, você falou que eu ia ser o primeiro, Tiago. Não, mano, não. Não vai, vai. Você foi ou não vai? Filma aqui pra mim subindo. Ó, pé direito, viu? Posso subir, gente? Vai, meu filho. Quebrou o negócio. Olha lá. E eu vou ser o segundo Ai meu filho, chegou a minha vez Caramba Essa sexta é pra nós? Mano Mano, não cabe nós não Ai, eu tô aqui Cabe nós? Ai, eu vou do lado aqui do piloto Opa, bom dia Tudo bem? Moço céu, pra que serve tudo isso aqui de botão? Mentira Eu vou ver se o senhor tá bom, hein Pra que que serve aquele HRS? Esse aqui, ó, o segundo É Ah, bom ser de bem Fiz um teste no piloto Eu vi se ele tá vindo que era o botão Mano Mentira Eu tô desacreditada Eu tô me assistindo Gustavo Lima Tá assistindo Gustavo Lima? Tô, tamo aqui dentro Fala comigo, bebê Fala comigo, mano Quem? Tá animado, galera? Eu, eu, eu Vamos, bora Que Deus proteja a nossa viagem Amém Então descobrimos que estamos indo para a ângula do rei Quebrou O voo já não anda mais Para que os caras de óculos caíram Não mexe muito nas coisas não Renan ta nervoso Renan olha aqui Renan ta até meio Ta nervoso Meu deus sentiu o negócio do meu pé Quebrou tudo Meu Jesus amado Vai Guilherme põe no lugar Solta Ae Não mexe Guilherme Aqui os pilotos já começaram Nós ta bem curuadinho aqui no piloto Ai que Deus abençoe toda a mente Renan ta nervoso Gente eu to animada To confiante que vai dar tudo certo nesse pouso Nessa viagem Andou Falou que é 50 minutos que a gente ta indo pra Angra do Rei É uma lugar que eu nunca fui To muito animada Pô Ta rapidão Gostei ta bem rápido Não o avião Que gostoso né Ta todo mundo aqui agora a gente vai começar Ao Thiago Reis e sua equipe Seja muito bem vindo a volta do Quebrou 200 da sala e serviços aereos Desde os distantes Iniceremos a nossa decolagem com o destino a Angra dos Reis Agora para o tempo todo Na vertical cintos afivelados Mesas recolhidas e travaras Pra ser um bom voo a todos Aaaaaaay O que? Ai meu Jesus amado Tá nervoso? O Renan ta nem conversando gente Deu atravado Ai meu Jesus amado Quero ver a cara de todo mundo na hora que voar Eu acho que é agora hein Eu acho que é agora hein Meu Deus Meu amigo A pista é pra la Ai que susto A gente tem que sortar o fregner e vai no mato Aaaaaaay O Mandeck autorizou Aaaaaaay 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 Vai degolar Aaaaaaay Aaaaaay Aaaaaaay Aaaaaay Ouuu Vai sair no chão Vai sair do chão vai sair do chão Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Aaaaaay Aaaaaay Aaaaay Aaaaaaay Aaaay Aaaaaaay 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 Aaaay Tá contente Renan? Renan ta desesperado tanto Caraaaay Uuuu Viu, rapaz? Caramba! É muito prédio, mano! E aí, galera, estamos chegando já em Ancras do Reis, Rio de Janeiro, e aqui a gente já pode ver que tem várias ilhas, muito, muito legal, e cara, mano, não posso nem falar nada, o ar de jatinha está sendo incrível, muito massa, igual o pessoal estava comentando aqui, teve algumas turbulências, mas muito tranquilo, e cara, é uma outra vida, o senhor está muito massa, Gostou de andar de jatinha? É, eu com medo com medo, agora estou mais tranquilo, mas você vai com coisa difícil, né? Essa aqui é! Não, medo não tem como, medo é medo. Galera, está de boa andar de jato? Mano, suave! Ô Thiago, você é mancada, você pitou! Massa, né? Não, já tinha! Tem outro pulencinho ali do minutinho, mas nada aqui! De boa! Igual eu falei, essa viagem está sendo incrível já, mal começou e já está sendo massa! Olha, eu estou lá! E cada viagem, tá irmão, não me desfazendo da sua, mas cada viagem teve seu... Ah, cada um tem seu ponto forte, a sua... Significante! Nossa senhora tem também... Lugar diferente! A viagem do Rio detrás é muito de si, um pouco! Então eu sou mais a natureza, o Thiago é mais turístico! Não! Cada um tem, cada um tem sua significância! E toda viagem, mano! Igual eu falei, cada viagem é legal porque... Se precisar ficar um de sete dias pescando na Galina, não é porque nós já insurrimos! É isso aí! A gente vai ficar sete dias bebendo! Fiz de Alicórdia! Igual eu falei, cada viagem, nenhuma é melhor que a outra! Cada um tem essa importância! Porque mano, é massa! Tem lugar diferente, aproveitar! E essa é a primeira vez que está todo mundo andando de jatinho! Ninguém nunca tinha andado! E agora que nós estamos chegando! Uma pista bem aqui, olha! Olha lá, gente! Vocês vão acompanhar agora! Vocês vão acompanhar! Tá armando! Tá armando! Galera! Tá armando! É agora! Um toque! Tô aqui! Ih, que legal! Ih, meu Jesus amado! Ah! 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 Chegando! Nossa! Muito assim, caminhada! Ah! Tiago! 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 Tiago nada! Piloto! 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 Lá vem ela! Primeira dama desse voo, viu? A única também! No meu coração é, viu? Chegamos! Não tem como ficar de pé não, né? Não, ele é baixinho! Vamos descer? Vamos! Ai, meu Deus do céu! Chegamos! Que calor que tá aqui também, né? Nossa! Que lugar bonito, cara! Olha aí! Isso aqui é um avião pra mim! Isso aqui pra mim é uma aeronave, né? Isso aqui pra mim é um avião! Ih! Eu quase errei! Quase errei! Esse aqui é um papagaio, né? Essa coisa aqui é uma... Chegamos! Nossa aí, ó! Essa aqui é o nosso jatinho e caramba! Que maravilhoso! Ih, galera! Olha o tamanho do nosso jatinho pra vocês terem uma noção! E chegamos no Rio de Janeiro, Angra dos Reis! Muito lindo! E, cara, tá um solzinho maravilhoso! Porque em Londrina, Fih, tava um frio e ia ficar mais frio ainda! Então, essa é a minha primeira vez andando de jatinho! Experiência totalmente nova! Vocês sabem que, mano, todo desafio que tá vindo, eu tô abraçando! É tanto mergulhar, voar, fazer de tudo! Menos pular de paraquedas, né? Que vocês sabem que eu não tenho coragem! Eu tenho medo de altura! Mas, de resto, eu fiz todas as oportunidades que estão aparecendo na minha vida! Graças a Deus, eu tô aproveitando! Tô fazendo o meu máximo pra que tudo dá certo! Então, tô muito feliz! É um sonho também realizado! Posso ter certeza que, mano, o bagulho é louco! Então, que comece a nossa viagem à Angra dos Reis! Que é agora! Porque agora, gente, é uma surpresa pra onde a gente vai! E a gente não sabe! Thiaguinho! Mano, pra onde que a gente vai agora? É, pra cá do pai do seu nenê! Não, você não vai dar nenhuma dica! Angra dos Reis! Vou saber no vídeo do Renan! Se ele quiser falar pra vocês... Putz! Mas, mano, mitou! Primeira vez! Dá pra ter uma noção! Mais ou menos, que assim, tem tanto lugar! Cara, você tá muito... Muito México! Você acha? Bem praiano! Bem animada! Olha lá! Então, vou bater uma potinha! Achei minha carteira! Meu Deus do céu! Olha o pior! Guizinho! Vai comigo! Mano! Onde será que a gente vai agora? É que eu tenho informações privilegiadas ali! Passa! Passa pra mim! Vai, parceiro! Passa pra mim! É um lugar só nosso! Só nosso! Mano! E já entenda, né? Mar! Água! Boa! Então, é isso, galera! Vou deixando esse vídeo por aqui! Igual eu falei, tô muito feliz por ter andado pela primeira vez! E continue essa saga aí, acompanhando a gente! Que começou a Viagem do Líder! Vai vir muito conteúdo bravo aí pra vocês! E é isso! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau!